Música Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freita, sejam bem vindos a mais um vídeo Rapaziada eu to aqui na ranqueada solo, onde eu vou cair em cima dessas famas e vou matar Nossa que mentira mano Calma aí, caiu um aqui Caiu um aqui embaixo Vamos pegar ele daqui de cima, calma, volta pra pegar 12 que é importante né Capota lixo, mano o cara ali em cima, ele caiu certinho cara, certinho dentro da janela Isso nunca aconteceria se ele não fosse morrer Se eu não tivesse acertado o capa nele, ele nunca ia cair do jeito que ele caiu É impossível cara, todo mundo bate no teto antes Não, ele tem que cair certo Cadê o vagabundo? Tá no último andar Beleza, vou matar esse cara aqui, calma, tem que ver se tem mina, não tem Ó, tá ali o elemento Ai meu Deus do céu, tá perdido, o que foi que aconteceu? Tô mentindo que eu nem vi você na janela Falei, esse cara é muito rápido, esse cara é veloz Eu, minha máscara de bandido, com meu look de bandido mau Fico mais eficiente né, na hora de pular janelas Que agora eu sou um ladrão, olha pra mim ó Olha pra mim a calça angelica, a máscara de bandido, tô parecendo aqueles lutador Tem um, um, uma... Qual o nome do negócio? Aqueles negócios de luta Tem um que é bem assim né, o pessoal com a máscara assim, sem camisa Eu não sei, eu não acompanho muito, mas eu lembro que eu já vi Ah, foi no videogame mano Tô falando aqui bobagem, foi no videogame que eu vi Tinha um, um jogo que era bem assim mesmo, o pessoal sem camisa Com, a máscara e tal Aí tipo, é um jogo de luta Eu ia falar que era UFC, nada a ver É, mano Falar em Playstation 2 né, esse negócio de jogos é muito louco Porque, eu tenho muita nostalgia com esses negócios Até hoje, hoje em dia sim, eu vejo vídeo no Youtube Eu pesquiso sobre jogos que eu jogava antigamente E quando eu acho o jogo, porque é difícil achar Geralmente eu não lembro o nome Quando eu acho, cara, eu fico pensando Pô, não, na minha época não era assim não, véi Na minha época, parece um velho falando, né No tempo que eu jogava não era assim não Parecia mais da hora, parecia mais realista Só que não Era realmente daquele jeito Só que a tecnologia na época Fazia com que aquilo fosse o mais avançado possível, entendeu Por exemplo, um jogo de carro que eu achava incrível Hoje em dia Cara, tem simulador de vida real em Playstation 4, entendeu Então, realmente, mudou muito, evoluiu muito de um tempo pra cá Os jogos aí do Play 2 Só que na época era incrível Eu achava fabuloso a realidade dos games Aí eu pesquiso, pô Um jogo que eu jogava na época, aí eu vejo Tipo Crash Eu gostava muito de jogar Crash Era um dos jogos mais nostálgicos Crash, Need for Speed, Monster Wanted Eram os jogos que eu gostava muito de jogar Aí eu pesquiso E vejo que Na época era tão bom E hoje em dia eu vejo Aí, só que eu pesquiso por nostalgia, né Pra ver como era Aí eu lembro de tudo Que eu jogava, tudo que eu fazia Era bem bacana Enfim, rapaziada Caima aqui em Clock Tower Estamos aí com duas kills, cara É, eu queria dizer Que eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Porque eu não tô tão preocupado Né, hoje em dia Hoje em dia Nossa, faz muito tempo que aconteceu Eu não tô mais preocupado agora com hackers Queria dizer que Queria anunciar Que eu não estou mais tão preocupado com hackers Já que já faz muito tempo que eu não encontro tal Eles parece que foram re-eliminados Eu não sei, rapaziada Comenta aí se vocês encontraram hackers na ranqueada Hoje em dia, tipo Hoje em dia, de novo Miserica Eu tenho um cismaco hoje em dia, velho Comenta aí se vocês encontraram hackers recentemente Eu não encontrei, não Já faz uns dias aí, cara Tipo Tô ouvindo aí uma sequência Pode ver aí que eu tô lá uns três dias seguidos postando vídeo E... Não, não achei mais hackers, não Eu tô muito feliz Conseguindo fazer minhas games, plays aqui em paz Sem esses... Esses... É... Como é que eu posso dizer? Uma forma... Algo formal, né? Não muito brutal pra decidir Esses vermes, esses lixos me atrapalhar, entendeu? Eu subi aqui pra Pochinochi, mano Geralmente quando eu venho pra cá De... A cada dez vezes que eu venho, oito eu encontro cara, entendeu? Então a possibilidade de encontrar alguém aqui é muito grande Parece que todas as causas feitas nesse jogo Reside em passar por Pochinochi Porque sempre tem uma treta aqui Ó Uma palavra dada é uma palavra feita Eu nunca ouvi isso na minha vida, velho Mas eu tô inventando Então pode me chamar de filósofo freitas Eu sou muito poeta Eu invento... As coisas inteiras Ó Ai meu Deus do céu Ó o outro Será que eu já tomo um capone, coitado? Entendeu? Foi nada Tava trocando tiro com o outro Morreu pra mim e falou Do nada Deixa eu encostar Opa Ah não Ah não, você não fez isso não, miliante Você não fez isso não, você me deixou só o ódio Deixa eu ver se esse cara tem granada Não, só tem gel Opa, tem uma pistolinha aqui, ó Ah não Tá lascado, miliante Toma aí, ó Chuva de bomba Chuva de bomba Bombardeio Uhul Que isso, meu Deus Não pega não Que isso Essa arma Sai, cara Se eu morro aqui eu ia ficar boladão Ia ser igual o cara que eu matei aqui, coitado Trocando tiro com um Chegou nas costas Sorte que ele não é capudo igual eu Existe uma diferença, né, meus amigos Ele não é capudo como eu Ó o cara tá trocando tiro com o outro Ó Ah não, velho Quebrei, quebrei, quebrei O jogo quebrou Essa arma não funciona Eu não sei nem pra que isso tá no jogo Calma aí Tem que... O cara caiu, hein O cara caiu ali, hein Eu vi o cara caindo ali, hein Calma aí, hein Tá aqui, ó Acha que tá safe? Você acha que tá salvo aqui, escondidinho Cadê o outro? Agora Meu filho, era só se agachar Ou deitar Você acha que você vai fugir assim de mim? Você não vai Eu vou te ensinar Com quantos paus se constrói uma canoa Só deixa eu terminar de roletir aqui Tenho kit, beleza Não preciso de mais kit Rapaziada, eu tô prestando mais atenção, tá? Porque vocês de tanto me xingar Eu tô aprendendo Eu tô pegando o loot certinho É, ó Peguei 11 kits Geralmente eu esqueço o kit Vocês me xingam Frega, pega o kit É porque é fácil, né Pra quem tá assistindo É fácil falar Porque a gente aqui Às vezes tá prestando atenção em mil e uma coisa E esquece, cara Então a culpa não é totalmente minha Eu diria uns 95% que a culpa é minha Mas de resto 5% É por causa da minha atenção Dedicada às outras coisas Entendeu? Vou matar esse cara aqui da mansão De um jeito especial Ó, calma aí Só deixou Mano, essa arma é quebrada Ela não funciona Eu tenho certeza que Eu acertei 4 balas No peito dos caras já, véi Opa, calma aí Tem que pular aqui, ó Boa Ai, rapaziada Dá a olhinhas, hein Ó Vamos ruxar nessa casa aqui De um jeito especial Jogou granada Ele acha que eu tô lá embaixo Já ativa a louca Desce igual a louca Avança Ó Bota já, ó Meu filho Ele vai vir pra cá, ó Ai, meu Deus do céu Não vai pular janela nenhuma, não Não vai pular janela nenhuma, não Tá achando o quê? Perdido Aí, rapaziada Esse ruxo, cara É muito bom É muito bom Quando tem um cara enchendo o seu saco Dentro dessa casa aqui Faça isso Ele espera o quê? Que você vai por baixo Tanto é que eles colocam a mina Mas não Você vem pela janela Porque hoje eu tô bandido mal Hoje eu tô ladrão Pulando janela Matando todo mundo Invadindo a casa de todo mundo Eu não sei por que Eu tentei imitar a Bob Esponja Ah, eu tô feliz, velho Eu não morri pra hacker Deixa eu ver o que tem nesse drop aqui Precisava de um colete, né, cara Opa Ó a poderosa A malvada Rambowski O cara já passou no drop Que geralmente vem colete 4 Com rambão, né E ele não pegou a rambão, cara Desprezou a rambão Eu já fiz isso uma vez na minha vida Eu cometi esse grande erro Cara, a rambão É a arma mais forte desse jogo É mais forte que grossa Eu posso afirmar E eu posso explicar A rambão Calma aí que tem um Calma aí que tem um cara lá na frente Vamos passar aqui pela negativa A rambão, cara Ela tem um dano muito alto, rapaziada É um dos maiores Oxi Sai Olha Eu tenho um dano muito alto Um dos maiores danos do game E ela quebra a colete Numa velocidade absurda E ela quebra a gel Numa velocidade incomparável Com qualquer outra arma Então sim, meu querido Ó, o cara subiu aqui, ó Sim Ela é a arma mais forte do jogo Eu vou matar esse cara aqui, ó Joguei granada em cima Eu cheguei por baixo Já tomou dois mil de dano Tá perdido Vixi, tá com medo Tá com medo Ele não sabe o que faz Então vou fazer o seguinte, ó Já apavorei meu inimigo Vou subir aqui pela esquerda Ele não viu eu subindo Quê? Essa Essa arma aqui Essa escopetinha É o seguinte Ela é igual a espas 12 Só funciona na mão dos outros Se fosse eu no lugar desse cara Eu ia morrer no primeiro tiro Que eu dei nele, entendeu? Tem o cara lá em cima Quê? Onde foi que eu vou terminar? Ah! Dá um capão Nem tudo vai ver, doido Eu adoro isso O cara pega pra me atirar Aí eu já viro rapidão E subo um capa nele Porque ele tá me atirando parado Aí eu subo um capa E ele fica Cara, eu não lembro Onde eu botei mina Sinceramente Eu acho que foi em clock Ah! Ó o cara lá Foi naquela Ó Nossa, pula de novo Nossa, se tu pula Tu ia dar literalmente Um salto mortal Porque se ia tomar na cara Vou mostrar esse cara aqui de baixo Porque eu tô periculoso De carrão De nave Estacionei na tua casa Na janela Te dei dois capas Você morreu igual uma berinjela Nossa senhora O cara salvou Nossa, obrigado amigo The best loot of Brazilian Man Enfim, agora eu tô bem Tem mais 14 caras vivos Tô com 8 kills Dá pra fazer o que? Uns 20 Ó Ah não 9 kills Encaixa Caramba da miséria Pode contar aí rapaziada 9 kills Agora é uma questão de honra Eu vou matar esse cara aqui Entendeu? Vou aqui pela direita Porque ninguém atira em mim Assim não Isso é impune Tá achando que a vida é um morango Pra chegar assim Me dar um tiro E só atirei E vou correr Não Não porque Freitas Ele não deixa nada barato Freitas Ele guarda rancor Pro resto da sua vida Eu vou subindo aqui Pra direita Na negativa Tudo calculado Pronto Ó Rapaz Mas eu vou ter que ruxar aqui Vou ter que ruxar aqui Porque senão Eu vou virar um sanduíche Que eu não gosto muito De virar sanduíche não Cadê o cara? O cara sumiu Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui por cima Vou pegar a safe Tentar matar Que? Calma aí abobrão Caraca abobrão É safado Rapaziada Calma aí velho Deixa eu relar um kit aqui Ó o cara lá na cerca Rapaz Tem que tomar Ó Ai meu Deus do céu Calma aí Sobe gel Meu Deus Não dá tempo cara Pode botar 3 gel Mano Arrambão cara Não tem como Ela estoura muito rápido Velho Nossa faz muito tempo Que eu não usava essa arma Olha o absurdo É como se tivesse Um squad Rajeando gel Isso é fora do normal O cara não tem tempo De relar kit Entendeu? Tinha mais um cara aqui Que foi o que tava Me observando Esse danado Ó Ai meu Deus do céu Tomou capone Do freitone Capota Ixi Maria Tem um cara lá embaixo Ó Eu ia de tirolesa né Agora não vou mais não Olha ele lá Ai meu Deus do céu Sai da minha frente Que eu tô descendo Ai meu Deus Calma aí Agora eu acho que tá tranquilo Não deve ter ninguém Me marcando não Virei o que agora Virei o centro das atenciones Lo centro de las atenciones Quero descer tranquilamente Vou pegar o posicionamento Desse cara aqui Ver o que ele tinha Ele tava trocando tiro Com alguém De fato Só que até o momento Eu não sei aonde é Boa Peguei um gelinho Eu ia gastar um gel Pra lutar Só que ele tava no cover Da árvore Então não era necessário né Opa De qualquer jeito Eu gastei o gel né Fazer o que Bom tô safe mano Não tem ninguém Nas minhas costas não né Beleza Vou aqui pra esquerda Pegar um Cover fixo Sempre que você tiver Num gel cara E ter a possibilidade né De pegar um cover fixo Né Eu botei um gel aqui Pra lootear E não tem nada no loot Que ótimo Gastei um gel Mas não tem problema Eu tenho muitos Eu tenho diversos gels Eu tenho tantos Tantos gels incontáveis Vou aqui pela full direita Que eu preciso pegar safe né Não tem como viver No gás Então vamos aqui Tranquilo Já desrenderizei do cara Beleza Não tem ninguém na esquerda Dá pra me ir tranquilo Bom é o seguinte Rapaziada Meu plano É o seguinte Eu vou chegar na negativa lá Primeiro eu vou pegar a cerca Vou ir administrando o caminho E vou chegar naquela negativa Porque ali cara Vai ser o ponto de ataque Entendeu Eu vejo tudo Ninguém me vê Vai ser ali que eu vou dar bala Tem todo mundo Entendeu É cara Você tem que bolar estratégias Para ganhar a partida Não é só ruxar e matar Entendeu Tem coisas que deixam O jogo muito mais fácil Por exemplo Nessa negativa aqui Quem pode ir comigo Ninguém Só vou ver se tem cara pra cá Porque Se eu quero dominar negativa Eu tenho que matar quem está nela Certo Então vamos ver aqui Pra cá não tem ninguém Ninguém Opa Tem um gelzinho ali Tem um gelzinho aqui Deixa eu ver O que está acontecendo Estou administrando o meu terreno Com licença senhores Com licença senhor Que eu estou no meu terreno Invasão de propriedade Foi por pouco O cara colocou uma mina aqui Eu escutei alguém colocando uma mina aqui Eu acho que foi dentro da cabaninha aqui Se tivesse ido ele aqui na cabaninha Rapaz esse cara vai se arrepender Estou indo pela negativa Cara A melhor forma de lidar De administrar o fim de jogo Ou até mesmo a trocação É Usando a negativa Cara Ó Morreste amigo Se não morresse pra minha granada Morreresse pra tua mina Não Ó tem um cara vindo Ixi Maria Bugou tudo Ai meu Deus do céu Quase que eu morro Eu tive um Um pequeno Um pequeno problema aqui Na hora de administrar o meu gel Mas não tem problema né Mano Eu joguei a Ah tem aqui também Eu acho que ele tá aqui Só que eu não tenho mais granada Desativei tudo Não o cara só botou mina mesmo Não entendi Eu achei que ele tinha se trancado Até joguei uma Calma aí Ó Já tomou um Tomou um hein Tomou um hein Tomou um hein Ó que negativo ó Rapaz agora você não tem minha visão Eu vejo tudo e ninguém me vê Opa Pode jogar outro Jogou Que Mano o cara não morre véi Os cara Os cara precisam tomar muito tiro Pra Morrer véi Antigamente véi Eu acho que A Garena reduziu o dano dessa doze No mínimo Porque eu matava com um tiro O cara foi eliminado Não Ele não se jogou de lá de cima não 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 tô entendendo Não compreendi Aquele gel é meu Não pode ter um cara lá em cima não Não é possível É eu e mais um Aonde tá esse um Eu não acredito que esse cara tá lá em cima Não pode ser cara Pera Vamos esperar fechar Vamos manter a calma aqui A gente não tem certeza Do posicionamento do nosso inimigo Vamos ver Ele não vai vir das cabaninhas não né Eu vim de lá A não ser que ele esteja Ó Tá perdido O jovem Ele queria fazer amizade eu acho Enfim rapaz Era esse deprimido Espero que vocês tenham gostado 16 kills Usando A arma Que é de longe A mais forte do jogo E por causa dos seus atributos Suas Forças né Tanto pra Estourar colhete Quanto no dano Tanto pra rajar gel É sim A arma mais forte do jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esquece de avaliar o seu gostei Compartilhar com seus amigos E é nóis